Então, estou aqui com a Afra, ela vai contar um pouquinho para a gente do que ela faz e como é que foi a experiência dela nas conversas em rede. Então, meu nome é Afra, eu sou cantora, compositora, estou com esse meu projeto firme e forte ali. E eu participei das três conversas que tiveram, a terceira eu até cantei, que foi um dos pontos altos preferidos para mim. Mas nas outras conversas, eu acho que o ponto que mais me motivou, que mais me marcou foi uma dinâmica que o Léo fez, se não me engano, na segunda conversa. Que você conversava com uma pessoa que você não conhecia, não tinha contato e você trocava essa experiência com pessoas. Então, você trocava uma história de ponto auge da sua vida até esse momento e o ponto mais baixo. E aí, eu sempre pego esse ponto auge para me motivar no meu projeto, porque eu sempre penso que é aquela coisa, quando você lembra qual foi o ponto auge da sua vida, você passou por um processo até chegar a esse ponto e que todo esforço vale a pena para chegar à felicidade. E esse foi o ponto que eu mais guardei e sempre guardo nas conversas, até o momento. Vamos ver as outras. E se você fosse, resumir a conversa em rede em uma palavra, que palavra seria essa? Pode falar palavrão? Se não puder, eu falo assim, demais. Obrigada. Obrigada.